Com o Vale Shop, você já pode conhecer a Marcenaria do Futuro de ponta a ponta. A gente abordou aqui vários assuntos, como projetos, matérias-primas, o processo totalmente automatizado de fabricação dos móveis planejados. Mas uma questão muito importante que faltou, e vamos falar hoje, é sobre manutenção. Como é que funciona, Duane? Então, o nosso processo de fabricação dos móveis é extremamente detalhado e cauteloso. Nós buscamos oferecer ao cliente móveis duráveis e feitos com matérias-primas de qualidade. Por conta disso, o nosso produto dispensa manutenções. Mas caso o cliente queira fazer algum ajuste diferente no móvel após a entrega e a instalação, nós temos uma equipe qualificada para dar todo o suporte que ele precisa. Viu só? Gente, isso é que é ter excelência no atendimento e assim garante a sua confiança, é comprometimento com a satisfação do cliente. Fala pra gente, tem garantia? Não, a fábrica oferece 5 anos de garantia total sobre os móveis e sobre a ferragem. Não perca tempo, faça já seu orçamento. Telefone 3687-1250. Marcenaria do futuro. Inovação ao seu alcance.